Fala aí galera, hoje estou mostrando o limãozinho, já fiz um vídeo uma vez, agora estamos no mês de março de 2017, olha como é que ele produz, olha o tanto que tem no chão, vou ver umas penca, olha, sai essas penca aqui na árvore, olha o tanto, isso é azedo ou limão, eu não sei o nome disso direito, o pessoal aqui na região chama isso de limãozinho, quem viu o vídeo depois quiser, tiver outro nome, quiser botar nos comentários, coloca lá, olha o tanto, você vê que é penca e mais penca, uma em cima da outra, pode ver o tanto que caiu no chão, o pessoal costuma fazer suco disso daqui, e para pegar e comer ele assim é muito azedo, pode ver que é um negócio que carrega muito, vamos plantar na sua casa, e dá uma árvore até grande, esses daqui que já foi podado um pouco, é isso aí, valeu!